Levanta a bandeira das quebradeiras de coco, levanta a bandeira do autismo e também levanta a bandeira do reggae. Vamos ouvir, vamos ouvir. E esse aqui é Copa Errânia, Pirapimense, Pirtetote. Vamos ouvir agora, ao som do reggae, deputado, deputado federal, abogacês. Bom dia, Pirapimense! Bom dia! Bom dia, Pirapimense! Bom dia! E também, Papassudia! Papassudia! Pessoal, eu estou muito, muito feliz de retornar a Pirapimense. Que eu trabalhei aqui como médico de hospital e hoje eu retorno aqui, eu acho que depois de 10 anos. Foi mais, mais de 10 anos. Foi na época da Selva, eu acho que em 2008. E nós fizemos um trabalho aqui muito bom, autopedia, atendia crianças, atendia adultos, atendia idosos. E quando a gente não conseguia resolver o caso aqui, que era um caso de cirurgia, a gente operava em São Luís. E hoje a gente retorna, num momento de muita alegria, ao lado da vereadora Rafaela, que foi bater na minha casa em São Luís, me convidar pra gente vir novamente a Pirapimense e participar desse pleito eleitoral que é importante pra cidade. E aí ela me contou toda a evolução que teve o Pirapimense depois desse período que eu passei por aqui. E agora nós estamos aqui ao lado do prefeito Fernando Fernando Cumprinho, que tem feito um excelente trabalho aqui na gestão dele como prefeito, ajudado pela vereadora. Porque o vereador, a vereadora é os olhos, o ouvido, que está na ponta representando o prefeito. O vereador e a vereadora são as primeiras pessoas que têm contato com a comunidade, com o povo, que escuta, vê e leva as situações para o prefeito que ele precisa olhar para o trabalhador. Os primeiros olhos e ouvidos de uma prefeitura é através dos vereadores da cidade. Eles têm um papel muito importante. Então vocês da comunidade, do povo de Pirapimense, procurem os vereadores que vocês quando vocês necessitarem de alguma coisa, porque é eles que levam a demanda para o prefeito. O prefeito, ele olha a cidade que é no futuro. Ele não consegue alcançar os pontos mais distantes e algumas necessidades mais importantes. É aí que os vereadores e seus representantes do povo levam essa necessidade. Mas eu queria dizer para vocês aqui que eu conheço uma pessoa já há muitos anos. É um amigo e irmão cavalcante. Irmão cavalcante. Irmão. 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 E ele já vinha falando do Babassu há muitos anos, antes de eu me tornar deputado federal. E o que ele falou, como ele falou, o Babassu é a porta do mundo. Basta fazer um trabalho para que a gente apresente o Babassu para o mundo. E quando eu me tornei deputado federal, eu disse assim, chegou o momento da gente apresentar o Babassu. E foi, meu irmão. E aí eu procurei e falei, exatamente, chegou o momento. Antes, eu não era deputado federal. Eu era médico, professor. Eu sou professor universitário. Professor do curso de medicina da UFMA. E como médico, como professor, a gente é assalariado. E a gente não mexe com políticas públicas. A gente é do povo. A gente vivencia as políticas públicas. A gente vive as políticas públicas. Então, eu, numa condição de poder fazer políticas públicas, de ser um deputado federal, ter emendas para a gente investir nas políticas. Aí chegou o momento.